Música Música Eu estou muito ansioso aqui para receber o meu computador Sério, eu quero esse computador Porque finalmente eu vou poder Começar a gravar meus vídeos para o meu canal E finalmente eu vou poder É, vou tentar Começar a ganhar dinheiro aí com o YouTube E, peraí Essa daqui é a minha casa Já tem uma caixa aqui na frente Será que essa caixa é o computador? Nossa Deixa eu ver aqui, né Não está passando nenhum carro É, realmente tem uma caixa aqui E eu acho que essa caixa É a caixa que está o meu computador Eu não estou nem acreditando Eu recebi a mensagem aqui no meu celular E tipo Avisando que já tinha chegado, né E não tem mais nada aqui perto Deve ser essa caixa aqui mesmo E Eu vou Eu vou levar essa caixa aqui para dentro Para mim ver Né O que que tem dentro dela O problema é que ela é muito pesada De levar Mas é porque Eu acho que as peças do computador Estão todas aqui dentro Acho que eu vou ter que montar o computador Então essa caixa aqui realmente É muito pesada aqui Mas eu vou levar lá para dentro de casa Para mim ver É Se é realmente as peças aqui do meu computador Tomara que seja Tomara que seja Eu tenho quase certeza que é, né Porque eles avisaram aqui Nos meus celulares Que já tinha chegado, né E tal Ah, tomara que valha a pena Eu Eu gastei mó grana aqui nesse computador Então Ah, caraca Deixei a caixa cair aqui no chão Vou ter que pegar ela E vou ter que colocar lá Lá dentro de casa Ah, meu Deus do céu Então Finalmente consegui aqui Deixar a minha caixa Dentro de casa Caraca Estou até com dor nas costas aqui A minha coluna está doendo, velho Meu Deus Mas Agora é a hora de eu abrir a caixa E de eu ver Quais são as peças Que eu tenho que montar Eu não sei se eu vou ter que ver Algum tutorial no YouTube Mas Deixa eu ver aqui Realmente são As Peças aqui do meu computador Nossa Que da hora Que da hora Realmente são as peças aqui do meu computador Tem a tela Tem o teclado Tem ali o gabinete Nossa, que da hora Que da hora Realmente são as peças aí do meu computador O problema é que essa caixa Estava muito pesada, cara Meu Deus Mas Beleza Eu não sei como é que eu vou montar Eu não lembro muito bem Como é que Como é que é esse computador aqui Mas eu já vou pegar Aqui O gabinete E eu vou Colocar aqui em cima da mesa Eu só tenho uma mesa aqui na minha casa, né Fazer o que? A minha condição no momento Então Eu vou ter que deixar esse gabinete Aqui Em cima dessa mesa aqui mesmo Porque Eu acho que É Eu acho que é melhor deixar ele aqui mesmo Olha o tamanho dessa máquina aqui O tamanho desse gabinete Com o gabinete Acho que eu vou precisar Conectar alguns fios aqui Mas Nossa, que da hora Sério Eu nunca imaginei que eu teria Um computador Tão da hora quanto esse Então Finalmente Aqui está O meu computador Finalmente Nossa, que da hora Que esse computador Ficou aqui Na minha mesa Preencheu todo o espaço Que eu tinha aqui na minha mesa Mas finalmente Agora eu vou poder gravar Os meus vídeos E Eu vou focar bastante No meu canal Pra Pra me conseguir crescer Ele, né E Caraca Que da hora Que da hora Agora eu tenho um computador Zaço aqui Só que eu não sei O que eu vou fazer com essa caixa Essa caixa Ela tá aqui Mas Ninguém me falou O que eu tinha que fazer Com essa caixa aqui Não Sério Eu não sei o que eu vou fazer com ela Acho que eu vou tirá-la daqui, né Eu não vou deixar uma caixa aqui Eu posso até É Eu não sei se eu vou deixar ela aqui Pra guardar algumas coisas É que eu já tenho aqui Um lugar aqui Onde eu guardo minhas coisas, né Mas essa caixa aqui Eu não sei o que eu faço com ela Sério Eu não sei se É Eu acho que ela pode ficar comigo, né Porque ninguém me avisou nada Sobre isso Mas Enfim Agora eu já vou aqui, né É Configurar o meu computador Já vou aqui conectar A conta do meu canal Aqui nesse computador Pra mim já começar A gravar alguns vídeos Eu ainda não sei Quais os tipos de vídeo Que eu vou gravar pro meu canal Eu ainda tô pensando Mas Tem uma coisa Eu gosto muito de jogos aí Então Eu acho que vai ser Alguma coisa Relacionada a isso Eu acho que vai ser Algum canal de jogos Ou algo parecido Então Vou iniciar aqui O meu computador Beleza Cliquei aqui E tá iniciando E aí Eu já vou configurar tudo aqui Pra eu começar a gravar Os meus vídeos Eu tenho que procurar ainda Qual vai ser o programa Que eu vou usar, né Pra gravar a tela Aqui do computador E tal É Vou ter que instalar Alguns jogos aqui No meu PC Porque É Eu não sei qual Tipo de jogo Que eu vou gravar Eu não sei se eu vou gravar Vários tipos de jogos Ou se eu vou gravar Um tipo só de jogo Eu não sei Eu tenho muita coisa ainda Pra decidir Mas o que importa É que finalmente Agora eu tenho como Gravar os meus vídeos Então eu tava vendo aqui No YouTube, né Eu vi alguns Eu vi alguns É Como é Como é que se diz Alguns tutoriais, né Eu vi alguns tutoriais Aqui no YouTube E Eu consegui instalar Um Programa aqui Que grava a tela Eu ainda não testei Não sei se vai sair Meio travado Mas eu vou já gravar O meu primeiro vídeo Porque o que importa É fazer Não precisa tá perfeito O meu primeiro vídeo Mas O que importa É eu fazer É eu ir lá e fazer Então Eu vou gravar aqui O meu primeiro vídeo Caraca É Acho que vai ser É Tomara que fique bom, né Esse primeiro vídeo Então Outra coisa que eu tava pensando aqui É que tipo Por enquanto eu não tenho Muito dinheiro, né Mas quando eu Quando eu começar a ganhar dinheiro aqui Com o YouTube Eu posso Comprar um outro celular Porque esse celular aqui Já tá bem ruimzinho Inclusive Esse celular aqui Eu poderia até colocar Pra vender, né Em algum site aqui Eu poderia colocar Pra vender Pra eu ganhar uma grana Eu acho que eu vou fazer isso É Isso foi uma boa ideia Que eu acabei de ter Caraca Que da hora Essa ideia que eu tive Eu posso vir aqui Agora que eu tenho computador, né Eu venho aqui Num site De vendas e tal E deixo o meu celular Aí eu vendo ele Pra alguém E com esse dinheiro Eu compro um celular melhor Eu acho que é a melhor coisa Que eu posso fazer Porque aí eu vou ter Um PC bom, né Que esse aqui é o meu PC E ele já é bom E aí eu vou ter também Um celular bom Ah Que ideia da hora Que ideia da hora Que eu acabei de ter Que da hora É sério Eu acho que eu já vou fazer isso Antes de eu gravar Meu primeiro vídeo Eu já vou colocar aqui Na internet Pra vender O meu celular É Vou tirar algumas fotos aqui E deixar na internet E ver se alguém se interessa Pra comprar o meu celular E Depois disso Eu já vou gravar Meu primeiro vídeo Postar no YouTube E Eu acho que eu vou ver Alguns tutoriais também, né Pra eu ver Como é que eu faço O capo de vídeo Como é que eu edito O vídeo E Nossa, que da hora Que da hora Eu tô muito empolgado Eu acho Eu acho que Sei lá Eu não sei porque Que eu tô empolgado Tão empolgado assim Mas beleza Eu vou fazer tudo isso Que eu falei Então beleza Já coloquei aqui O meu celular Pra vender E agora é só esperar Pra ver se alguém Se interessa Pra comprar, né Se alguém se interessar Vai ser uma boa Eu coloquei aí Um preço razoável De 20 20 esmeraldas Aqui, né 20 reais Pra ver se alguém consegue Se alguém vai querer comprar E aí Se eu conseguir vender Eu já vou ter uma grana boa Pra mim comprar um celular melhor Mas agora chegou a hora De eu gravar O meu primeiro vídeo Pro meu canal Tá Eu vou colocar aqui Pra gravar E aí Sei lá Eu vou ter que improvisar Eu vou no improviso mesmo E sem preocupação nenhuma Eu só vou gravar Tipo Vou ligar aqui E vou começar a gravar Eu decidi Que eu vou gravar Vídeos De um jogo Por enquanto Eu vou gravar um jogo só É o jogo Minecraft Eu acho que vai ser Muito da hora É um jogo muito legal Que eu Eu jogava há um tempo Então Eu acho que vai ser bem da hora Eu fazer o meu primeiro vídeo De Minecraft Então Eu vou aqui Colocar pra gravar Caraca Seja o que tiver que ser Seja o que tiver que ser Tá 3 2 1 Gravando E E aí E aí galera Beleza Olha Eu não tenho ainda Um bordão pro meu canal Esse aqui é o meu primeiro vídeo Então Eu não sei ainda É Gravar muito bem os vídeos Né Se esse vídeo não tiver Muito bem editado É porque Eu ainda não aprendi A editar Muito bem os meus vídeos Mas eu espero que vocês entendam Hoje eu vou estar trazendo aqui Uma série Vou começar uma série aqui No jogo Minecraft E Eu espero que vocês curtam essa série Porque Eu acho que Eu acho que vai ser bem Eu acho que vai ser bem da hora Cara Finalmente Gravei o meu primeiro vídeo Caraca Fiquei mó nervoso aqui Quando eu fui gravar Mas No final Acabou saindo aqui E acabou Acabou que ficou legal Eu até curti gravar É bem legal gravar vídeo aqui E agora Ele já tá aqui no meu PC Eu preciso editar E já postar lá no YouTube Eu vou ver alguns tutoriais Né Como eu disse De Como que eu posso editar Os meus vídeos e tal É Já já tá quase ficando Já tá quase Ficando de noite Né Tá bem de tarde aqui Então eu acho que eu vou editar Postar E aí Amanhã eu tenho aula de inglês Lá no meu curso Então Acho que vai ser bem da hora Seja o que tiver que ser Agora vou Tentar editar aqui Esse meu primeiro vídeo Do YouTube E já Colocar pra upar Né Subir o vídeo Aí Pro meu canal Tchau Obrigado.